Fala pessoal, beleza? Falar rapidamente aqui em relação aos preços do Motorola Moto G22. Hoje é dia 3 de junho de 2022. Então, por exemplo, atualmente no site da Motorola, ele está sendo... Custa o celular aí, ó, vista R$ 1.349. Vou estar passando rapidamente aqui. Vou mostrar para vocês um site onde você pode estar acompanhando aqui também os melhores preços. E emitir um alerta quando conseguir aí, por exemplo, ah, eu quero pagar R$ 1.200. Aí você emite um alerta ali quando chegar a R$ 1.200, né? Olha aí, R$ 1.341 na Magazine Luiza. Também deixarei link na descrição para quem quiser pesquisar na Magazine. Ó, o site aqui que eu recomendo para você estar pesquisando, muito bom aí, celular, eletrônicos, é o Zoom. E o Zoom aqui, por exemplo, ó, eu pesquisei aqui. Moto G22, 61 resultados encontrados. Vamos ver mais relevantes. Menor preço. Hoje, menor preço, olha lá, R$ 1.198. Olha aí, como você consegue dar uma boa diferença aí. R$ 1.229, R$ 1.275, e assim por diante, ó, R$ 1.349, então, né? E assim vai subindo ele, né? Então é isso, ó, para você começar a acompanhar aí em relação a valores, preço do Moto G22. Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.